A Dataprev completou 48 anos em novembro. Especializada em soluções tecnológicas para a execução de políticas públicas, a empresa celebra sua história com uma exposição aberta nesta quinta-feira em Brasília. Se você já precisou solicitar benefícios como auxílio emergencial, seguro-desemprego, pensão e aposentadoria, então já conhece a Dataprev. Criada em 1974, essa empresa pública de processamento de dados veio se modificando ao longo dos anos. Para contar parte dessa história, foi montada em Brasília uma exposição que reúne fotografias, objetos e até uma estação de trabalho de 1990. As pessoas mandaram também muitos objetos, muitas coisas que ajudavam a gente a contar esses cinco capítulos que a gente organizou por aí junto também com essas coisas. A gente tem uma área de curiosidades, uma outra área de depoimentos que as pessoas fizeram em homenagem à Dataprev no dia do aniversário dela nas redes sociais e a gente tentou botar isso tudo junto. De documentos transportados em combis como essa, passando pela modernização com computadores capazes de armazenar e processar informações de milhões de cidadãos. Hoje, a Dataprev opera cerca de um trilhão de reais em benefícios. Com sede aqui em Brasília, a empresa conta ainda com três data centers que funcionam 24 horas por dia, nos sete dias da semana. A tecnologia, ao longo dessas quatro décadas, quase cinco décadas, mudou completamente. E a Dataprev, felizmente, não ficou para trás. Ela conseguiu absorver essas mudanças da tecnologia, aprimorar seu sistema, seu parque tecnológico e transformar isso em prestação de serviço público que facilitou a vida de milhões de cidadãos com previdência, trabalho e assistência. Como parte das comemorações pelos 48 anos, a Dataprev também ouviu alguns empregados e, com os depoimentos, produziu ao lado da EBC uma websérie documental. O futuro da Dataprev não é determinado por uma gestão, por um momento. Ele vem sendo determinado por esse processo de construção de 48 anos agora que a gente está comemorando.